Muito do fato de eu ter entrado na vida pública foi pelo fato de, para estar ao lado do meu pai, eu tinha que ficar escutando atrás das portas. Então, assim, a forma que eu tinha de estar ao lado do meu pai, que era um ser político, ele fazia política 24 horas por dia. Era uma coisa assim, quem conheceu, que está nos assistindo, sabe o que eu estou dizendo. Então, ele fazia política dormindo, sonhando, comendo dentro de casa. Qual era o jeito que eu tinha de ficar ao lado? É ficar ali escutando. Eu me apaixonei pela política através do olhar e da fala do meu pai. É tão gratificante andar nos corredores do Senado. E lá são milhares, milhares, mas são centenas de servidores. E vira o servidor mais humilde, a copeira, o assessorista do elevador, o cara da limpeza, da segurança. Cada hora é um e diz o seguinte, seu pai foi o melhor presidente do Senado que nós tivemos, ele fez uma reposição salarial, ele cuidou dos pequenininhos, porque nós tínhamos uma diferença salarial. Ele era, respeitava a gente, ele cumprimentava, ele abraçava, ele beijava. Então, eu sinto que há uma torcida pelo meu mandato, por parte dos servidores, por conta da memória do meu pai. E isso, eu falo, que fez com que me desse uma responsabilidade muito maior. Então, eu digo assim, que grande parte do sucesso do meu mandato, ou do pouco sucesso que eu tenho, eu devo a esse calor humano, essa energia, não só do Sul Mato Grossense, que tem essa mesma, mas isso é natural, porque todo mundo conhecia meu pai aqui, então tem essa torcida por ele aqui, Sul Mato Grossense. Mas saber que isso também tem de pessoas que não são daqui, Então, eu acho que muito do meu trabalho eu devo a essa energia que você falou, positiva, esse legado que meu pai deixou, mais do que um homem público, de um homem ponto, de um homem na sua essência, de um cristão, que é o que todos nós temos que ser. O legado que meu pai deixou é do exemplo, é do exemplo como homem e como homem público. Da ética, passou pela vida pública tanto tempo e sem nenhuma mancha, e de um ser político na sua essência. Vivia 24 horas para a política. Se estivesse vivo junto com outros companheiros, sem dúvida nenhuma, vários outros companheiros, o Brasil não estava nessa situação.